Isso, porque assim, as pessoas falam, ah, eu não consigo vender, minhas peças não vendem, a peça ali no 1,99 é mais barata do que a minha, a pessoa tem que valorizar, como você falou, tem que falar para o cliente, olha, a minha peça, ela é especial, a minha peça, né, tem todo um, uma história, a minha peça tem um, é um diferencial, se você quer uma peça mais simples, pode ir lá comprar, sem problema, mas a minha tem isso, tem isso, tem isso, né, você vai falando com o seu cliente, ele vai entender que a sua peça é diferente, que é única, que tem o nome, que é personalizada, e como o Daniel falou, então é isso que vai trazer o cliente para você. E tem um outro, um segundo fundamento, Daniel, que é assim, ó, quando você vende uma peça, você tem que colocar a história da peça, o material da peça e a emoção. Então, assim, você vai contar a história daquela boneca, você vai falar que você fez aquela boneca com muito carinho, que foi um pedido para alguém especial, que você colocou um tecido, que daí a gente fala do material, você colocou um tecido específico, esse tecido, nossa, só tem esse, é importado, é um tecido que não tem mais no mercado, e depois você vai colocar emoção nessa peça, você vai falar assim, essa peça eu fiz com muito carinho, porque essa pessoa merece, então, quando você coloca esses fundamentos, que o primeiro é você não empurrar, é você ajudar o seu cliente, é você ajudar primeiro, depois você tem o retorno. A vida da gente sempre é assim, eu, pelo menos, primeiro eu ajudo, eu não espero o retorno, e eu sempre ganho o retorno. Então, a venda também é assim, primeiro se propõe ajudar alguém, que a venda vem automaticamente, sem você perceber quando você vê se você está vendendo. E o segundo fundamento é você contar a história, você falar do material, é você colocar emoção naquela peça. Às vezes as pessoas não compram, porque você só pegou e falou assim, ó, esse aqui, ó, eu fiz isso aqui, ó, é R$32,50. Tá, a pessoa não, né, vou pegar uma boneca aqui e falar, ó, essa minha boneca, eu tô vendendo essa boneca aqui por R$50. Tá, mas eu não contei a história da boneca, eu não falei o que eu usei na boneca, eu não contei a emoção, que nem eu dei uma pra minha neta, minha neta dorme com essa boneca toda noite, ela virou amiguinha da boneca, então, tem uma história em cima, tem uma emoção, a pessoa, a pessoa que está do outro lado, ela começa a enxergar com outros olhos, ela não vê só uma boneca de pano, ela vê que essa boneca tem uma história, ela tem um material específico, ela tem a mão do artesão, ela tem uma emoção dentro dela, e isso que facilita a venda e o seu cliente retornar. Tchau. 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 Tchau.